Eu fiquei estacionado aqui Esperando a poeira baixar Achando que depois de tudo Seu adeus absurdo, as cores, as lião No lugar mais um dia passou Onde nada mudou Dois meus olhos esse pranto É chuva que não passa Se choro esse amor Pede tanto amor Cada vez que eu te busco Dou de cara com essa dor Aonde está você O que não vem me ver Todo dia Nos lugares onde a gente ia Te procuro e você nunca está Meu Deus, o que será? Aonde está você Queria te dizer Que essa letra é uma declaração de amor O que eu fiz pra você Que essa letra é uma declaração de amor Pra você Agora uma homenagem pra todas as mulheres Dizem que o homem É instinto animal Só sei dizer que o homem que ama Uma mulher não trai Não trai o seu amor Fica frágil, bobo e de caçador É caça É assim que eu sou Homem pra ser homem Não precisa provar Que é homem conquistando o mar Mas precisa várias vezes Como está no amor da mulher E tem Sonhar 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 Sonhos Sonhos Vem ter o dom de apaixonar Não ter vergonha De falar que é louco Por ela Quando uma mulher te ama Anda pra valer Não duvide dela Não tem sem dedos No amor Não tem mistério A paixão Quem ama de verdade Sabe do mundo O outro É coração Não tem segredos No amor Não tem mistério A paixão De uma costela Foi gerada Um ser original Pra ela Dou a vida E sei que tenho Só por ela Esse instinto animal Esse instinto animal Eu morro de saudade Longe do seu beijo O coração Não para de acelerar Quase a 200 por hora Batendo pedro e asas Querendo voar Tchau 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 Obrigado.